Os olhinhos da Alice brilharam quando ela viu tantos ovos de chocolate. É, Alice, já são os preparativos para Páscoa, sim. O comércio está repleto do produto, faltando mais de 30 dias para a Semana Santa. Aí sobra para os pais segurar a onda da criançada. Está a última hora, porque aqui está feia, a situação está feia. Ainda está no carnaval, né? É, no carnaval ainda, até vamos esperar dar uma melhorada e quem sabe a gente não compra os ovos antecipados ou não, né? Porque vamos ver como é que está a situação. Mas ela já está pedindo. É, ela já está pedindo. Criança é fogo. As lojas começaram a encher as prateleiras com os ovos da Páscoa na quarta-feira de cinzas. E já tem para todo gosto. Só que as empresas focaram neste ano na produção de ovos menores, para que o consumidor não deixe de comprar o produto. No ano passado, se a média de tamanho dos ovos era de 400 gramas, este ano será de 250. É a indústria tentando superar a retração econômica. O Brasil é o terceiro maior consumidor e produtor do mundo em chocolates. De janeiro a setembro de 2015, a produção apresentou queda de 10% em relação ao mesmo período de 2014. Em 2016, a queda deve ficar em torno dos 8%. Mas para isso estão sendo adotadas algumas estratégias. Algumas indústrias estão produzindo ovos menores, justamente para o preço ficar mais acessível. Até porque com o aumento do dólar, o aumento do combustível, enfim, nós vamos ter um aumento também no preço do ovo de Páscoa. Obrigado. Obrigado.